Oi gente! No vídeo de hoje eu vim falar sobre dinheiro. Eu vim dar 4 dicas de como você pode gastar o seu dinheiro de forma mais inteligente e vou dar uma outra dica incrível, muito simples, muito prática, pra você ganhar uma graninha a mais. Então, vamos lá! Quando eu participei do Desafio Mérios, em 2016, muitos de vocês aí acompanharam, não é mesmo? Vou brilhar no YouTube, vou encarar esse desafio... Eu tinha que cantar essa musiquinha porque essa música gruda na minha cabeça, eu lembrei dela agora e aí vai grudar na cabeça de vocês também. E aí, quando eu participei do Desafio Mérios, eu descobri esse site incrível, que nada mais é, gente, um site que devolve parte do seu dinheiro quando você faz compras nos sites que são parceiros deles. E muita gente não entende, mas isso acontece porque esses sites parceiros, essas lojas, pagam pra anunciar no Mérios e aí eles meio que dividem essa grana com você, entendeu? Então, todo mundo sai ganhando. E é muito fácil, você só precisa se cadastrar no site ou no aplicativo do Mérios, procurar pela sua loja preferida, ativar o dinheiro de volta e pronto! É muito simples, né? É só isso, gente! E o mais legal é que eles têm várias lojas parceiras e são muitas lojas que vocês já conhecem, que vocês já compram, como Submarino, Netshoes, Max Milhas, Hotel Urbano, Zatini, Microsoft, Americanas, L'Occitane, Saraiva, Norton e muito, 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 muito mais, gente! Sério, tem várias, várias lojas! E a dica pra você garantir o seu cashback é adicionar a extensão do Mérios no seu navegador. Gente, é muito simples! Todo mundo aqui em casa já fez isso, porque com essa extensão você é avisado sempre que você tiver em uma loja que devolve dinheiro, por exemplo, você tá lá nas lojas americanas navegando, daí o Mérios já te avisa que eles devolvem aquela porcentagem do dinheiro quando você fizer a compra através do Mérios, entendeu? E aí esses dias estava eu navegando e eu descobri que eles estão com uma campanha, em especial do Dia do Consumidor, em que você pode ganhar mil reais indicando os seus amigos. Gente, mil reais! Funciona assim, a cada amigo que você indica, você e ele ganham cinco reais cada. E aí quando os dez primeiros amigos indicados completarem 380 reais em compras, usando o Mérios, dentro de um ano após a data do cadastro, você recebe um bônus de 950 reais. E sabe o que é o melhor, gente? Porque você pode transferir esse dinheiro direto pra sua conta normalmente, pra sua conta bancária ou poupança, enfim. E pra você indicar os seus amigos ou seguidores, né, de repente você tem um blog, um canal e você quer ganhar uma graninha a mais, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E também vou deixar o link aqui. Aí você faz o seu cadastro, copia o seu link de indicação e vai ver pra todo mundo. Mas, atenção, a campanha, gente, é por tempo limitado. E as regras direitinho você também confere aqui no link da descrição. Agora vamos pras dicas que eu tenho pra dar pra vocês, que eu comentei lá no início do vídeo. Vamos lá? A primeira dica é não tenha medo de investir no seu trabalho. Quando você investe no seu trabalho de forma inteligente, depois você vai conseguir muito mais lucro. Por exemplo, quando eu criei o blog, eu tinha uma câmera, eu já comentei isso com vocês. E aí eu comecei a fazer fotos das pessoas com essa câmera pra poder comprar uma lente melhor pra depois poder melhorar o meu trabalho, enfim. Então eu nunca tinha medo de pegar aquele dinheirinho que eu tinha ali pra investir em algo melhor pra poder melhorar o meu trabalho e futuramente colher esses frutos, sabe? A mesma coisa aqui com o canal. Eu sempre gosto de melhorar, de buscar ter uma câmera boa pra poder ter uma qualidade melhor de vídeo e poder alcançar mais pessoas e poder melhorar o meu trabalho, enfim. Então quando a gente tem medo de investir no nosso trabalho, o nosso trabalho não vai melhorar e a gente vai estar sempre no mesmo lugar. A dica número 2 é não pensar somente em ter, em juntar, em acumular. E essa dica meio que complementa a dica número 1. A gente vai estar sempre no mesmo lugar. E eu acredito que daqui dessa terra a gente não vai levar nada, né? E tantas pessoas vivem somente pra acumular coisas, acumular bens, enfim. E como é bom também poder investir, sei lá, em viagens com as pessoas que você ama, com a sua família, enfim. Porque são experiências, né? São momentos que você vai ter ali. A dica número 3 é pare e pense. Eu realmente preciso disso? Ou eu acho que eu preciso só porque eu vi? Sempre quando a gente vai em alguma loja de roupa, a gente vê aquele tanto de coisa e pensa, nossa, é tudo que eu precisava. Mas peraí, será que realmente você precisava? Ou é porque você viu ali? Então é sempre bom a gente estar atento a isso. E por isso que é legal ativar a extensão do Meris, porque, sei lá, às vezes você tá ali fazendo aquela compra que você já ia fazer mesmo em algum site ou então você tá procurando alguma passagem e aí de repente você é avisado que você pode ganhar o dinheiro de volta. Então assim, já vale super a pena. A dica número 4 é anotar tudo o que você precisa comprar. Essa é uma coisa que eu sempre faço. Sempre que eu tô pensando em investir em alguma coisa ou precisando comprar alguma coisa, eu gosto de anotar. Porque a probabilidade de fazer compras erradas, de fazer escolhas erradas é menor. Então sempre que você pensar que você precisa comprar alguma coisa, já vai anotando, já vai fazendo aquela lista. Porque aí você vai se organizando e fazendo as compras certas. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas, né? Dessa dica master que eu dei aí pra vocês. Como eu disse, o link vai estar aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até amanhã e tchau!